Oi Jardim, tudo bem? Vamos para as atividades da semana. Essa semana nós temos um feriado na segunda-feira, né? Que é 7 de setembro. Então, serão quatro atividades, tá? Vocês terão uma atividade a menos, tá bom? Por conta do feriado. Então, ó, primeira atividade. Ligue os números em ordem, depois pinte. Vocês já sabem, né? Vão ligar com o lápis preto ou grafite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pintar bem bonito a figura, tá? Que vai aparecer depois que vocês ligarem os números, tá bom? Essa daqui, ó. Próxima. Contando dedinhos. Conte e escreva o numeral correspondente. Então, aqui eu tenho quantos dedos? Um dedinho. Vou fazer o número um aqui, de lápis laranja, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o número cinco, de laranja, tá? Vocês vão fazer todos os números de laranja e depois pintar a mãozinha, tá bom? Combinado? Próxima atividade. O número de hoje é o número da semana, né? Seis. Pintar a mãozinha e vão pintar o número seis de laranja, tá? Contar as maçãs, né? Pintar também. Aí, aqui embaixo, vocês já estão acostumados, né? Vamos treinar, tá? Passa o dedinho, ou aqui, ou aqui, tá? Vem pra cá e faz o número seis de laranja. Passa o dedinho, faz o número aqui. Passa o dedinho, faz o número aqui, até terminar, tá? Nossa próxima atividade, eu escrevi numa folha aqui, ó, pro papai e pra mamãe, tá? Aqui é da apostila sobre animais domésticos e animais selvagens. Então, aqui na folhinha, a tia Roberta tá explicando, tá? Que as figuras, a atividade é essa daqui, ó. Animais domésticos e animais selvagens, tá? Eu escrevi na folhinha, pro papai e pra mamãe, que as figuras dessa atividade, elas ficam no finalzinho da nossa apostila, tá? Bem no finalzinho dela, tem aqui as figuras, ó. E tá escrito aqui, ó. Domésticos e selvagens, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar, primeiro pinta todos os bichinhos, tá? Depois que pintou, recorta em volta da linha preta, tá? Terminou de recortar? Aí vocês vão lá naquela primeira folha que eu mostrei, pede pra mamãe e pro papai, que é essa daqui, ó. E o que vocês vão fazer? Vocês vão separar. De um lado, vocês vão colar os animais domésticos e do outro lado, os animais selvagens, tá? Ah, tia Roberta, mas o que são animais selvagens, né? E animais domésticos? Animais selvagens são aqueles que nascem na floresta, tá? Eles não têm o convívio, né? Com o ser humano, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Jacaré. Pode ter um jacaré em casa? Pode domesticar um jacaré? Não. Né? Então, ele é doméstico ou ele é selvagem? Selvagem, tá? Aí vai lá naquela folha e cola o jacaré de um lado ou do outro. Vai escolher. Ah, vamos ver outro bichinho. O cachorro, ele é doméstico ou ele é selvagem? O cachorro é doméstico. Por que o cachorro é doméstico? Porque o cachorro, ele tem a convivência com o ser humano, tá? Você pode ter ele em casa, você pode domesticar, você ensina coisas pra ele, né? Onde que ele faz o xixi, aonde que fica a comida, você joga o brinquedinho. Você tem contato, convívio com ele, tá? Então, ele é doméstico. Aí, você vai colar ele no mesmo lado que você colou o jacaré? Não. Se eu colei o jacaré aqui, tanto faz o lado que vocês vão escolher. O cachorro, eu colo do outro lado, tá? E assim vai, ó. Depois que vocês recortarem, vocês vão olhar, ó. Se o gatinho é doméstico ou é selvagem. Se o leão é doméstico ou é selvagem. A cobra, tá? O urso. Tá bom? Entenderam? Então, essas foram as atividades da semana, tá bom? Beijo.